Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado, embaixador nacional dos direitos aposentados, pensionistas, idosos e pessoas com deficiência. Sou também o autor do Projeto de Lei do 14º Salário, que a gente obrigou muito para que saísse no ano de 2020, que seria, enfim, uma trégua, um remédio, digamos assim, um amenizar das dificuldades, de todas as dificuldades que o aposentado e pensionista passou durante esse ano de 2020, encarando essa pandemia. Mas, mas, a gente tem que entender que não aconteceu em 2020, mas pode acontecer agora em 2021. E o que a gente fez? A gente trouxe aqui no canal, a gente fez uma reunião com o presidente do INSS, justamente para tratar desse assunto, o 14º também. Uma coisa é fato, não é fácil. Não é fácil conseguir algo para alguém que foi, por tanto tempo, esquecido. Todas as políticas públicas que já existiram no nosso Brasil aí, dos últimos anos, foram para retirar direitos de aposentados e pensionistas. É uma classe onde ninguém lutou por vocês. E as que resolveram lutar, as poucas que lutaram, estavam sozinhas, não tinham força, e nem sequer o apoio de vocês. Vocês mesmos, aposentados e pensionistas, não deram o devido apoio. Temos que ser honestos contra isso. Então, agora, a gente está começando um movimento, um movimento para lutar por vocês. O 14º salário é um símbolo desse movimento, porque é uma lei que nasceu do povo, é um projeto que nasceu do povo. E a gente busca o reconhecimento, busca a dignidade do aposentado e pensionista através desse projeto de lei. Fácil não é. Algumas pessoas até criticam, questionam, falando que é uma venda de ilusão acreditar num Brasil que respeita o seu idoso, que respeita o seu aposentado. Não é uma venda de ilusão. É uma luta. É uma batalha. A gente tem que, sim, que ter esperança, que ter fé, que dias melhores virão. Isso é fato. E a prova disso é essa reunião que a gente teve com o presidente do INSS tratando desse assunto por vocês. Lá, a gente fez questão de falar da importância desse pleito. Como eu disse e repito aqui, não é fácil. Só que, olha só, nos termos da fala dele, você vai ver que não é impossível. É possível, sim. Só que, hoje, eles não entenderam ainda, eles não reconheceram ainda, a força do voto de 35 milhões de pessoas. Quero que você ouça aí a entrevista, a reunião que a gente teve com o presidente do INSS falando sobre a possibilidade de pagar um 14º agora no ano de 2021. E eu vou voltar depois do vídeo fazendo uns comentários técnicos aqui para que vocês possam entender. Vamos assistir aí, pessoal. Não sendo uma despesa continuada, sendo apenas uma única vez, tem uma outra limitação, que é a limitação do teto de gastos. Então, o orçamento de 2021, o projeto de lei orçamentária de 2021 está, nesse momento, em tramitação na Câmara. Ele era para ter sido aprovado até dezembro do ano passado, não foi, ainda está em tramitação, até poderia ser alvo de uma alteração do Peloa, porém, teria que reduzir alguma outra despesa porque ele já está no limite do teto. Então, qualquer despesa adicional que for colocada no Peloa 2021 é viável? É, mas tem que cortar uma despesa similar por conta do teto de gastos. Olha só, só explicar para vocês. O Peloa é o projeto de lei anual do orçamento. É o orçamento, é o projeto do orçamento que o governo vai gastar durante o ano. Ele falou que dá, mas não pode, não podemos estourar o teto de gastos. Como que funciona esse teto de gastos? Na casa, numa residência, digamos que uma pessoa ganhe R$2.000, mas, por ordem da esposa, ele só pode gastar até R$1.000. Esse é o teto de gastos. É isso que a esposa autorizou que ele gaste, R$1.000. Ele ganha R$2.000, R$1.000 tem que ir para a poupança, os outros R$1.000 é o teto de gastos. Isso é o que o governo tem que fazer, obedecer ao teto de gastos. No ano passado, tínhamos um orçamento de guerra que autorizava que extrapolássemos esse teto de gastos, ou seja, se precisássemos, pegava até os R$2.000 que recebia e se precisássemos, ainda pegava da poupança que tinha ainda. Era fato. Esse ano, esse orçamento de guerra ainda não foi aprovado, mas está uma luta, está uma batalha muito, muito grande para que ele seja aprovado novamente, sim. Então, tem a possibilidade de aprovação. E conforme ele mesmo diz, se não for aprovado, ainda tem uma possibilidade, redução de custos. É lógico que o governo tem muita gordura para queimar. É lógico que tem possibilidade de trabalhar para que haja redução de custos ou que se demonstre a fonte de recursos. Como eu disse, o auxílio emergencial teve um pagamento indevido de mais de 42 bilhões de reais. Esse dinheiro é mais do que o suficiente para pagar o 14º. Nós temos um ano inteiro para recuperar esses valores. O governo não paga se não quiser. Não dá esse dinheiro se não quiser. Isso é fato. Isso é notório. Isso é público. Basta você analisar os dados. Pesquisa aí. Se você duvida de mim, pesquisa aí. Tribunal de Contas da União, auxílio emergencial, pagamento indevido, apura 42 bilhões. Você vai ver que é sim possível você resgatar esse dinheiro. É fácil de resgatar esse dinheiro. Só não pega de volta se não quiser. E esse é o valor que dá para você pagar o 14º no mês de dezembro desse ano, sim. O 13º já foi definido. Vai ter adiantamento. Mas como o próprio presidente do NSS disse, se houver a fonte de recurso cabível ou a redução da despesa cabível, é possível o pagamento do 14º. Sim. Comenta aí. O 14º te ajudaria? Seria bom para você? Coloca nos comentários. E coloca aí também. Você acredita que ainda é possível lutar por um Brasil melhor? Que é possível lutar por um 14º? Escreve aí nos comentários. Abraço pessoal e até o próximo vídeo.